Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, se passou uma semana desde aquele negócio que a gente falou com os caras lá, da Colômbia, e hoje eles me deram o toque falando que as peças vão chegar lá, então eu tô indo lá pra Colômbia, que a gente já vai verificar as peças que chegou e já vai começar a mexer no carro deles, tranquilo? Então já no iniciozinho, já deixa aquele likezinho pra ajudar, clica aí, clica aí, é de graça, clica aí, clica aí, se inscreve no canal, que a metade das pessoas que vê o vídeo não é inscrito no canal ainda, é só clicar nesse botão vermelho que tá aí, não vai matar ninguém, é de graça, tranquilidade, então clica aí, vambora, vambora. Tô testando um novo mod gráfico, que de noite fica melhor pra poder enxergar, então pode ser que tenhamos uma melhora. Tem uma piora no FPS? Tem, né? Ainda mais que é placa AMD, mas tá tranquilo, pelo menos a qualidade vai ficar um pouco melhor pra vocês no vídeo, demorou? Eu peguei minha BMW, tô indo lá pro local já, logo, eu vou lá na base deles, aí de lá, a gente vai pra aquele outro localzinho lá que eles levou nós ontem, é, ontem pra vocês, né, na nossa semana, e aí, sei lá o que vai acontecer aí, irmão, O que que tem lá, se os caras já tão com as peças mesmo ou não, vamos desenrolar isso aí. Eu entrei em contato com o Thiago Guarinha ali, eu não gravei, mas só que ele tava bem ali, aí o que que eu fiz? Eu falei pra ele ir pra levar o pessoal segunda-feira, né, nossa, eu já perdi dinheiro pra caralho aqui. Segunda-feira, eu reuni o pessoal, que eu vou falar com eles, tá ligado? É bem provável, é bem provável, que eu não vou poder contratar todos os seguranças, porque que esse cara aí provavelmente não sabe, é, não sabe, quase que eu dei spoiler pra vocês aqui, eu tive que dar um corte, os caras não vão saber fazer o que eu tô querendo, então, eu acho que dali eu só vou pegar o Thiago, eu vou virar gerente que ele manja, de resto, de resto eu vou ter que fazer entrevista na cidade, vamos ver o que vai dar, vamos ver no que vai dar, Estou me enxergando aqui, aquele ali foi o ferro a pele que a gente viu, né, tá bonito também esse mod gráfico, tá ruim não, eu tirei aquele lá, pra teste, porque de noite não dá pra me enxergar nada, velho, aí fica ruim, né, mano, opa, calma aí, calma aí, agora esse aqui de noite dá pra enxergar, eu já fiz uns testes, velho, cheguei no território, já tô vendo um carro ali paradão, 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 ah, os mano ali já, caralho, já tô com o jipom ali, Tranquilo, 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 pode entrar, mano, tranquilo, 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 os caras já tão aqui lá de fora metendo a batida, velho, cê é louca, vamos esperar eles lá dentro, vou deixar meu carrinho dando mole aqui, não, vai que tem algum fotógrafo como caras ali, né, pra tirar foto, que isso, olha só que bonito ficou agora, hein, olha só, ficou certinho, a qualidade gráfica, vamos ver, deixa aí o feedback de vocês, o que vocês estão achando aí, demorou? Vamos ali, deixa o carro ali escondidinho, troquei de roupa, né, lá atrás, pá, botei um vermelhinho, uma calça nova, e aqueles aviãozinhos ali, mano, caralho, cadê eles? Eles já tão vendo lá já, esperar aqui, ah, tão trazendo um jip, que eu vou ter que dar uma olhada lá, é aquele jip lá, provavelmente as peças também já chegou, vamos esperar isso aí. Buenas tardes, irmão. Buenas tardes, irmão, o céuzinho hoje tá bonito, o sol tá rachando, tudo bem, irmão? Isso, tá muito bem, irmão. Irmão, eu não tenho umas boas notícias, irmão. Fala, irmão, o que aconteceu? Tivemos uns problemas essa semana, esses dias, que me deixou um pouco triste. O que houve, irmão? Eles têm o carregamento, irmão, que estava para chegar, das peças, ficou um pouco travado no Brasil, irmão, se eles me entendem, né? Sim, sim, compreendo. Acontece, irmão. Tivemos um problema, com o transporte, irmão, de la pesca. Ainda mais que é produto diferente, né, irmão, que é produto para reforçar carro. Sim, sim, irmão. Tem todos uns problemitas. Mas, vocês têm algum plano para quando vai chegar? Irmão, eu tenho um plano para trazer logo, logo, irmão. Quem vai explicar a situação, irmão, é o rapaz da cá, está mais a par da situação, da situação. Tranquilo, tranquilo, irmão. Você vai explicar como vai. Boa tarde, irmão. Boa tarde, irmão. Então, irmão, como o nosso lamarizão falou, tivemos desse problema, irmão. Nossa carga ficou presa no Brasil, mas nós já temos tudo aqui retratado para trazer para lá cá. E vamos precisar de sua ajuda, irmão. Eu vou falar o plano e nós vamos precisar que vocês estejam conosco. Tá, irmão, depende, né, irmão. Depende do que precisa fazer, irmão. Não, irmão. Os teres vão estar inseguros, irmão. Os teres vão estar inseguros, irmão. É o seguinte, irmão. Nossa carga ficou presa lá no Brasil. Está em um depósito, irmão. E nós tínhamos trazê-lo via aérea, mas o exército instalou uns ladares, irmão, que está aí conseguindo pegar até o avião sobrevoando muito baixo, irmão. Tentamos também, irmão, lá pelo navio, mas iria demorar três dias para chegar cá, irmão. Então, o melhor jeito que nós achamos seria lá transportar essas cargas através de caminhão, irmão. Porque os caminhões, nós observamos que a polícia não está muito a verificar, irmão. Principalmente os caminhões que carregam o carro, compreende, irmão? Compreendo, irmão. Nós queremos misturar essas peças dentro desses carros para trazer para cá, irmão. Que isso, irmão. Aí vocês estão querendo me complicar, irmão. Mas eu tenho que ter algum suporte, irmão, porque se a polícia me pegar no meio do caminho, eu não posso ser preso, irmão. Sim, manito. Irmão, se vocês estiverem um pouco com medo, irmão, e vocês tiverem um caminhoneiro de confiança, nós podemos também utilizar esse caminhoneiro seu de confiança? Vocês têm algum, irmão? Já que eu não tenho, irmão. Eu não tenho nesse caminhoneiro. Então, irmão, tem uma coisa. Tem que ver como é que vai ser esse plano, porque tem que ter algumas pessoas perto para... E eu vou ler o detalhe ali mais, irmão. Nós já temos tudo aqui tentado. Eu vou levar para vocês. Primeiro é o seguinte, irmão. Nós vamos ter que levar um carro dos coreos brasileiros. E todos nós vamos lá fantasiados de carteira, irmão, para poder levar essa mercadoria do armazém para o porto. Que nós vamos levar o carro do porto, levaria a médula do caminhão, irmão, irmão. E depois disso aí, irmão, quando estivesse no caminhão, vamos botar três batedoras em veículos para poder ir sinalizando se tem la policia ou não, irmão. Tudo bem, irmão. Não, dá para fazer, irmão. Mas aí eu vou ter que me disfarçar todo, irmão, porque eu não posso ser reconhecido nessa... Sim, irmão. Pô, esses caras é foda. Nós já temos um contato, irmão, de uma pessoa dos correios lá no Brasil, que vai nos fornecer todo o faramento, irmão. Nós vamos fantasiados de carteira até o porto e do porto para a colombita. Vamos estar enviando nossos batedores, irmão. Homens muito treinados, irmão. Que vai estar lhe dando suporte, lhe sinalizando onde é que tem la policia, irmão. Entendo, irmão, entendo. Tudo bem, irmão. Se os planos estão corretos, irmão, vamos fazer isso aí, então, irmão. Porra! Sim, irmão. Ali, irmão, nós já temos também, ficamos observando as rodovias, irmão. E nós observamos que as cargas com cargos, com cargos cegões, irmão, eles não estão parando muito, irmão. Então, as chances são muito reduzidas deles pararem. Compreendo, irmão. Mas eu vou falar uma coisa, irmão. Essa não é coisa muito arriscada, irmão. Esse trabalho está ficando um pouco bem arriscado, hein. Esse dinheirinho depois aí, pra... Não vai ficar um pouco barato pra vocês, não. Entende? Tô me arriscando muito, ó. Compreendo, irmão. Compreendo, irmão. Compreendo, nós estamos dispostos lá pra pagar, irmão. Sabemos que tivemos esse contratembro. Não tem esse problema com o dinheiro, irmão. Os teres só tem que fazer o serviço que o dinheiro chegará, irmão. Não se preocupe, irmão. Tranquilo, tranquilo. Então vamos, irmão. Vamos fazer esse plano agora? Como é que vai ser? Mano, nós estávamos pensando em um pouquinho mais pra frente, porque nós vamos precisar entrar em contato com o nosso contato no Brasil, para podermos pegar os tratamentos dos correios e lavando os correios, irmão. Tudo bem. E você sabe mais ou menos quanto tempo isso leva, irmão? Uns três, uma da semana. Não, irmão. É muito rápido, irmão. Não, não vássemos os dois dias, irmão. Ou até menos, irmão. Ah, sim. Eu só precisava saber se os teres iam aceitar para poder comunicar a cada vez. Aquilo. Eu estou me arriscando, irmão. Então, vocês sabem que o preço vai ficar um pouco mais alto. E como eu vou ter um negócio em teu país, eu vou querer umas vantagens aqui, entendeu, irmão? Depois eu vou estar cobrando isso também. Tudo bem, irmão. Vamos lá, vamos lá. Eu vou estar aí também, irmão. Lá arranjando o uniforme para os teres do funcionário dos correios. Os teres vão todos junto conosco para lá e lá a gente já sai num caminhão, irmão. Tudo bem, irmão. Tudo bem. Caminhão os teres tem ou vamos precisar alugar um para os teres? Caminhão, caminhão tem, irmão. Tem no caminhão, irmão. Olha, aquele caminhão do gordão não vai dar para usar. Então, nós vamos chegar lá com a vanda dos correios e buscar legal o seu caminhão. E teremos três batedores lá acompanhando disfarçados e sinalizando para os teres se tem algum problema. Tudo bem, irmão. Então, daqui dois dias, os teres vão botar esse plano em ação, correto? Sim, irmão. Acredito que até um pouco menos. Assim que nós conseguimos, estaremos agora voltando para o Brasil. E se conseguimos entrar ali em contato logo, nós já entramos em contato com os teres e já botamos o plano em prática. Tudo bem, irmão. Tranquilo, então. Qualquer coisa, você deseja ter contato comigo, irmão. Ponte as graças aí. E eu vou estar me preparando lá no Brasil, fazendo um exercíciozinho, entendeu? Vai ficar em forma, caso tenha que correr, alguma coisa, já. Irmão, não se preocupe, irmão. Os teres não vão ser presos, irmão. Pode ter certeza disso. Não, tô ligado. Vocês estão muito bem, irmão. Tem uma situação, irmão. Os teres podem dizer que eles não sabiam que a carga estava com vocês. Sim, sim, não. Tem N situações, irmão. Eu posso arrumar um emprego em Brasília, de caminhoneiro. E falar que estou transportando lá o carro. Entende? Tranquilo, tranquilo. E todas as cargas nós vamos disfarçar no meio dos carros, irmão. Sim, sim. Então vai estar lá dentro do pneu e vai estar tudo disfarçado, irmão. Tranquilo, tranquilo, irmão. Então assim que os teres estiverem tudo corretos, entrem em contato comigo. Tudo bem, irmão? Sim, irmão. Sim. Muitas graças, bonito. Muitas graças. E aquele jique lá, irmão. Sabíamos que poderíamos contar com os teres, irmão. Sim, sim, sim. Mas é como eu falei, irmão. Depois os teres vão ter que me ajudar em algumas coisas também que eu precisar, irmão. Mas para frente. Sim, irmão. Não esquecemos nossos amigos, irmão. Nunca deixamos nossos amigos na mão, irmão. Tranquilo, tranquilo, irmão. Então eu vou lá para o Brasil, vou me ajeitar, vou pegar uma roupinha e dar uma treinada. Aí depois vocês entrem em contato comigo, tá vendo, irmão? Sim. Também estamos indo para o Brasil, vamos adiantar as coisas do plano e entrar em contato com os teres, irmão. Ok, irmão. Muitas graças. Muitas graças, só pegado o carro, queira. Puta que pariu, hein, guys. Olha a merda que esses caras estão me botando, hein. Rapaz do céu, mano. Eu sabia que ia dar merda em alguma coisa, mano. Tá bom, tá tranquilo, tá tranquilo, né. Eu aceitei porque vocês sabem, mano. Eu botei um negócio aqui, então... E a coisa simples, tá ligado? É pegar a mercadoria e trazer para cá, mano. Pode dar B.O.? Pode dar B.O. Mas eles vão estar aqui fazendo a segurança, velho. Então eu creio que não vai dar nada, não. Não vai dar nada de errado, não. Tomara que não, né. E outra. Qualquer coisa, eu posso falar que eu fui ameaçado, tá ligado? Posso falar N coisas aqui, mano. Não tem como, velho. Vou falar, vou inventar várias coisas. Eu fui contratar para levar carro, carro só. Eu não sabia que tinha coisa lá dentro. Os caras não sabem nada sobre mim mesmo, velho. Então é isso aí, velho. Então eu vou fazer um cortezinho aqui. Quando for um dia da parada, eu volto com vocês, demorou? Que aí vai ficar nesse vídeo aqui mesmo, tá? Nesse vídeo aqui mesmo. Então assim que... Opa! Caralho! Quer ser atropelado aí, tiozão? Deixa eu vazar daqui, tranquilo. Não tem ninguém ali. Uma boa. Tinha um cara querendo vir para cá, mexer com o negócio de trator, mano. Ainda bem que o cara não viu, velho. Qualquer coisa, você também se vê. Eu falo, então ele dá uma olhada no leite ali. Eu falo, mas o leite não é mais céu, velho. Eu falo, mas como é que você sabe, tiozão? Como é que você sabe, tá ligado? Não vale ver vídeo e falar que a parada não é minha mais, né? Então é o seguinte, eu vou fazer um cortezinho aqui. E assim que correr a parada... Ou não, mano. Eu não sei, cara, tá ligado? É que pode demorar um tempo, né, guys, essa parada. Então, caramba, sabe o que ele vai fazer, mano? Ele vai tentar vender o caminhão, tá ligado? Mas só que o caminhão eu vou ter que usar, velho. É que eu tenho que deixar o caminhão. Pelo menos o caminhão é meu, tá ligado? Porque senão o cara vai verificar e depois ele vai falar que não é meu. Agora eu quebro minha cabeça. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cortezinho. E assim que a parada for fazer a parada, eu volto com vocês, demorou? Fala, pessoal, voltando aqui. Aqui já passou três dias, né? Foi quarta, olha lá, que tava no vídeo. Quinta, sexta, sábado. É, três dias quase. É o seguinte, mano. Eu andei pensando um pouquinho, tá ligado? E aqui tá uma pessoa que vai ter que ir no meu lugar, cara. Chega aí, chega aí de falar o negócio. Vocês vão entender já, daqui a pouco. O negócio é o seguinte. Você tá ligado que eu vou abrir umas paradas aí, né? Algumas coisas, já te falei isso. E eu tenho um plano aqui, que é o seguinte. Que é pra botar você de gerente aqui nos negócios. Mas só que pra isso eu tenho que ter certeza que você tá... 100% aqui de confiança, tá ligado? Tá me entendendo? Sim, senhor. Então, o negócio é o seguinte. Entendo. Eu tenho que abrir uma loja lá em cima. Lá na Colômbia. Só que pra eu poder abrir essa loja, eu vou ter que fazer um carregamento pros caras lá, você tá me entendendo? Um carregamento pros caras, pros caras tá liberando pra eu poder fazer minha loja lá tranquilamente. Sim, mas já tem tipo... Pode falar, pode falar. Não, então. Aí é que tá o negócio. Quem ia fazer esse trampo seria eu, tá ligado? Mas aí eu já tô emendando uma coisa na outra. Porque como eu vou criar um gerente lá também, né mano? Então... Eu tava pensando, você pegar esse caminhão aqui e fazer o transporte lá pro pessoal. Fazendo esse transporte, dando tudo certinho, aí eu já... Tenho certeza que eu já boto você como gerente, tá me entendendo? É só pegar uma carga e levar pros caras lá. Só isso. Ninguém pode tá sabendo. Né, tô esperando o pessoal dar um toque aqui, mas provavelmente vai ser agora. Tá tranquilo. Posso desistir. Pode falar disso aí? Mas lembrando, se for parado aí pela polícia... Tá ligado, né? É seu, né? Pera aí. Fala aí. Caminhão é do senhor? Caminhão aqui é meu. Isso aqui. Ah, então tá suave. Correto. E... Se me abordarem, daí eu só chamo o senhor daí. Tá de boa. Ah, mas aí você vai me chamar e vai me complicar, né porra? Não, mas eu digo que eu peguei emprestado que tá precisando de grana, porra. Ah, não. Tô entendendo, tô entendendo. Qualquer coisa eu falo aqui, você pegou meu caminhão pra trabalhar e eu não sabia o que você ia trabalhar. Tá tranquilo. Mas tipo... É. Fique ciente aí. Tranquilo? Então eu vou esperar os caras mandar o papo aqui e a gente vai pra lá. Eu vou fazer o seguinte, pega o seu carro, guarda lá, que eu vou levar o caminhão lá. Você pega o caminhão, eu vou pegar meu carro e vou ir atrás. Eu vou estar acompanhando tudo de longe, mas eu vou estar acompanhando. Pega lá. É pra ir lá pra carga? Não, não, não. Vai na garagem, na garagem. Tranquilo, tranquilo. Eu não vou me arriscar, né, mano? Você tá ficando é doido, né, velho? Eu fiquei pensando um pouco melhor. Eu falei, não, não vou arriscar não, tio. Vou botar outro cara, que isso aqui tá um pouco arriscado, mano. Tá um pouco ou não tá muito arriscado, né, mano? Sabe por quê? Já tomei essa decisão mais. Vê se vocês reparam alguma coisa do vídeo que vocês estavam vendo agora. E aí, com o vídeo agora. Vamo lá, hein. Vamo ver, vamo ver. Ó, ó. Ó, de um nada já aparece uma polícia. Ó. Olha só, hein, ó. Vocês tão vendo nada, né? Olha, cadê a rua? Tá deserta, filho. Não tem NPC. Ó, ó. Já parou a PF. Beleza. Deixa aí, né, comigo, né? Tá tranquilo, tá favorável. Tá liberada a impícia, ó. Tô só, eu tô esperando o sinal, senhor. Aí, ó. Você tá vendo aí? Esse é o problema, guys. Ontem tava safe. Hoje? Não tem NPC, mano. Na rua, olha isso. Tá um deserto, velho. Não tem como, cara. Não tem como você e eu ali naquilo ali. Porque eu tenho certeza que os caras vão querer me parar, velho. Então eu tô esperando os caras colombianos dar um toque. Que já já eles vão dar um toque aí. Que já me falaram que já tão com a roupa lá. Sei lá, os corrigos que eles falaram, né? Já tão com tudo lá preparado, mano. Foda esses caras. E parando, né? Aí é o problema. Mas, vamos ver. Vamos ver se aí tem que dar certo, mano. Porque senão o negócio lá não vai funcionar. Lá lá em cima, velho. Porque se eu recusar, os caras vão embaçar no negócio que eu vou abrir lá em cima. Então eu não posso dar esse mole ainda, velho. Provavelmente não deu nada ali, velho. Esse veículo não tem nada atrás, não. Até porque só cabe 40, né, mano. A parada dele é a carroceria. Bom, guys. Os caras mandaram agora a mensagem. Agora é o negócio. Eu vou levar o Thiago lá. E eu não sei qual vai ser a reação deles, tá ligado? Eu não sei qual é a reação dos caras, né, mano. Cadê? Onde é que eu vou subir aqui, velho? Me espera aqui, Thiago. Me espera aqui. Fica aqui no orelhão aqui. Tranquilo. Já te dou um toque. Calma aí. Caralho, os caras já estão aqui, mano. Meu Deus do céu. Calma aí que... Olha só como é que os caras já estão, mano. Caralho, é dois caminhões? Calma aí. Fala, Hermano. Boa tarde, Hermano. Irmano, posso dar uma palavrinha com você, Hermano? Pode ser, Hermano. O negócio é o seguinte, Hermano. Dei uma pensada sobre aquilo. E os tedes tinham me perguntado se tinha algum ombro de confiança para pilotar o caminhão. E eu achei esse ombro, Hermano. Pensei um pouquinho. Onde está o ombro, Hermano? Então, primeiro eu tinha que vir aqui para falar com os tedes, né. Se os tedes iam aceitar. Já falei o básico para ele, Hermano. Nada, nada. Só o básico, que era para pegar uma carga e levar para outro destino. Mas aí eu queria saber sobre vocês, Hermano. Eu vou estar atrás, com o Mikaro, observando de perto, entende? Entendo, Hermano. O que é que os tedes acham, Hermano, da situação? Sim, Hermano. Nós não vamos ter muita saída. Espero que seja realmente o ombro de confiança, seu teto. Ah, sim, Hermano. Ah, sim. Para ficar tranquilo. Os tedes entendem que qualquer risco, os tedes estão em jogo também, né. Sim, Hermano. Sim, por isso é que eu confio na pessoa, Hermano. Aqui, Hermano. É, só avisando no plano, como vocês podem ver, nossos carros já estão carregados. E vamos encontrar com os terremotoristas lá no porto, Hermano. Ele já está aí por lá. Não, 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 Hermano. Eu vou falar para ele, Hermano. La Carga já está aí em Porto, Hermano? Não, Hermano. Está a casa dos nossos caminhões. Vamos estar levando para lá, Hermano. Ah, sim, já vai levar para lá, de lá. Mas aí, o que você quer que ele faça? Já vai direto para lá? Esperar vocês, ó? Sim, Hermano. Nós vamos ter que ele encontrar no porto, para podermos tirar as mercadorias que estão nos nossos caminhões, para poder botar no carro Cegonha, Hermano. Ah, sim. E de lá vão estar dois batedores nossos, que estão de azul, para poder passar as informações e tem a polícia, o exército. Sim, Hermano. Ó, a Lagoarita, a equipe da PF, deu uma abordada ali, Hermano. Ali na cidade. Então, tem que ficar à espera, tem. Sim, Hermano. Nós estamos com o crachá, como vocês podem ver, com a nossa identificação. São crachás de funcionários reais da empresa, Hermano. Pagamos um pouco caro para conseguir este, mas foi o melhor, Hermano. Ah, sim. Isso vai dar tudo certo, Hermano. Então, já está certo. Eu vou deixar, falar para ele pegar o caminhão, ir direto para o porto, aí de lá, vocês vão encher a Cegonha e vai levar para o destino, correto, Hermano? E é, Hermano. Você vai acompanhar todo o processo, né? Sim, sim. Eu vou acompanhar o processo de longe. Já tem uma pessoa lá, Hermano? Tem mais uma pessoa lá, Hermano, que vai entregar a carga da Cegonha para os tênis. Ah, tudo bem, Hermano. Vamos fazer isso agora, Hermano? Já ir direto para lá, vocês já vão indo. E se ele vai querer ir em nenhum dos nossos caminhões, ou se ele vai nos acompanhar? Não, eu vou acompanhar de longe, Hermano. Eu vou acompanhar naquele carro ali, Hermano. Ele pode ficar tranquilo. Está aí o seu motorista. Então, agora, isso é o que eu queria falar, Hermano. Quero que ele bote alguma na roupa também, igual os tênis, ou... Ele está com uma blusa branca. É que ele vai só pegar o caminhão, né? Pode ficar tranquilo, então, Hermano. Então, qual era a roupa, qual é o caminhão... É, o caminhão é um Peter Beauty preto, Hermano. E a roupa dele está de branco. Vocês vão ficar, vocês vão ver, Hermano. Eu vou estar perto com o Micarro também, aquele carro ali que é a BMW. Certo, um minutito, Hermano. Tranquilo, tranquilo. Apareceram os caminhões, eles estão carregados, Hermano. Está carregado, Hermano. É só eu partir agora, Hermano. Ok, Hermano. Caralho, olha como é que está. Então, vamos... Estamos indo para lá, Hermano. Nos encontramos lá. Tranquilo, tranquilo, Hermano. Vamos embora, vamos embora. Deixa eu pegar aqui, meu... Coisa aqui. Não é, Hermano. Os caras estão indo para lá, mano. É, mano. É ruim, tá louco? É muito arriscado para mim, mano. Eu não posso mais arriscar tanto assim, não, tio. Está ali embaixo esperando ali. Cadê? Entra aí. Vou te levar ali na garagem, você vai pegar o caminhão... E vai direto lá para o porto, demorou? Demorou. Só me paga aqui na agência, daí. Para mim pegar o treu. Os caras estão na minha carteira, tá ligado? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu pego aqui. Que isso aí é uma prova melhor, né? Mas tu acha que não vai dar nada de errado, não. O plano está perfeito, né? Vai lá. Não, está de boa, pô. É pegar a carga e levar para lá, né? Para a Colômbia. Exatamente. Vai ter uma carga lá, eles vão encher o caminhão lá. E a carga... Aí você vai pegar e levar para o destino. Tranquilo. Deixa eu marcar o porto aqui. O porto fica aqui embaixo. E eu vou seguindo de perto, tá ligado? O caminhão está lá com ele lá já. Já passei... Nossa, ele pegou errado, pô. Nem sei não, animal. Já passei o caminhão para o cara, o cara não pegou ainda. Ai, pô. Ah, mentira que ele sumiu com o caminhão, mano. O nome do caminhão? Peterbilt. Peterbilt. Ah, olha a polícia ali embaixo, velho. Tchau. 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 Tchau.